O que você acha interessante é a construção de um repertório pictórico de artistas surrealistas antes de se iniciar no surrealismo? É um bom desdobramento, uma boa pergunta do Igor. Veja, repertório pictórico a gente está aqui fazendo sempre. A gente tem que estar sempre antenado, tem que estar antenado. Você tem que conhecer os artistas, se você gosta de surrealismo, você naturalmente pesquisa por surrealismo sempre. Eu me lembro que quando eu conheci o impressionismo, que foi onde eu entrei para a arte, a minha porta de entrada para as artes foi pelo impressionismo. Quando eu conheci isso, eu mergulhei, eu abri e mergulhei. Fui para esse caminho e conheci tudo. Esse repertório pictórico de artistas é, sim, muito interessante conhecer, menor dúvida. Bom, eu posso até dizer o seguinte, eu citei aí três e você tem muitos outros. Quem gosta disso, sugiro que faça uma pesquisa para conhecer os meandros, a sintaxe visual do surrealismo, o que é que forma, o que é o surrealismo. Ali, na pincelada, no detalhe, no acabamento, como é que o Magritte fez isso, como é que o Dalí fez isso. Ou o Miró, quem foi o Miró, como é que ele começou. Não estou para começar a ler um livro do Miró, que eu já li, quero ler publicamente, mas ainda não. É um livro raro, inclusive, não sei nem se ele tem aí para vender. A Cor dos Meus Sonhos, livro de entrevistas, onde ele dá as respostas mais incríveis. A Cor dos Meus Sonhos, livro de entrevistas, onde ele dá as respostas mais incríveis. A Cor dos Meus Sonhos, livro de entrevistas, onde ele dá as respostas mais incríveis.